A gente vai fazer a bordadura aqui, é como mostrar como é que faz uma bordadura. Aqui você tem a bordadura, vou mostrar a bordadura ali. Essa área aqui, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar essas duas primeiras áreas, jogar ela 90 graus pra dentro aí, reta, com a máquina. E depois a gente vai pegar o que? Entrar lá por trás e fazer o processamento. A gente vai passar esse procedimento pra vocês. Você pode ver que você vai trabalhar com a PC-228, mas esse procedimento pode ser independente da máquina aí que a gente vai trabalhar. Independente qual foi a máquina, o procedimento é o mesmo. Tem alguma diferença de uma máquina pra outra aí, mas isso aí é com o tempo que você vai se adaptando. Beleza? Bora lá? Uma outra questão é, você tem que ter o famoso ponto de apoio, como é que faz as pontes... E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau.